Por enquanto as salas de aulas estão assim, vazias, mas pais podem preparar os seus filhos porque as aulas começam no dia 1º de agosto e já tem prova agendada na primeira semana. Nessa reunião a dirigente avalia o primeiro semestre. A gente tem sofrido muitos problemas no primeiro semestre, nós tivemos muitas aposentadorias, muitos pedidos de aposentadorias, tivemos muitas faltas dos professores, a gente já fez essa avaliação lá na diretoria de ensino e é isso que a gente vai retomar com eles a partir do 2º semestre. Entre os 4 R's para melhorar o ensino estão replanejar, repensar, reavaliar e reorganizar. Por conta do período eleitoral não há contratação de professores para esse 2º semestre, nós fizemos todas as contratações no primeiro, então pedir essa, explicar isso para o docente é muito importante. E no dia 1º de agosto o 2º semestre do ano letivo vai começar. E a partir da semana que vem, dia 7 e 8 de agosto, ele já tem prova diagnóstica, então ele tem que vir à escola essa semana para que os docentes, professores possam aí estar conversando com eles e preparando esses alunos para avaliação diagnóstica já de entrada do primeiro semestre. E aí